O registro de jornal datado de 1943 já fazia menção ao aprendizado agrícola de São Vicente. Hoje, 80 anos depois, o campus do IFMD segue firme. Começou com o nível primário. As opções foram ampliadas e atualmente incluem até pós-graduação. Para ingressar na escola, tem que passar por teste seletivo e ter disposição para estudar em tempo integral. Quem conclui o ensino médio também sai com formação em técnico agrícola. A disciplina técnica é dividida em toda semana, certo? E do núcleo comum é na sala o tempo todo e as técnicas é dividida na sala com o trabalho no campo, com o aprendizado no campo, o aprendizado prático. Como aqui é um curso integrado, você acaba fazendo amizades que vai levar para a vida inteira. Mas uma das matérias que eu pretendo me aperfeiçoar mais é na matéria de grandes culturas, que envolve tanto solo, a cultura da soja, do milho, que é o que eu pretendo fazer no meu futuro. Ao longo da história, ao menos 13 mil profissionais receberam formação na escola agrícola, que fica distante a aproximadamente 75 quilômetros de Cuiabá, na serra de mesmo nome, a São Vicente. Contribuição social que ajudou o Mato Grosso em sua vocação agrícola. Ele vem ao longo desse período todo, contribuindo muito com a formação, justamente numa área em que Mato Grosso tem a projeção nacional e internacional, com a produção agrícola. E nós temos aí, ao longo desse período, formados pessoas que hoje colaboram não só nessa área, mas também que se tornaram importantes vultos, a exemplo do senador Wellington, que é ex-aluno nosso, e sempre trazendo essa perspectiva de melhora para aqueles que passam por nossos corredores, que experimentam a nossa formação e contribuindo também com a produção de todo o Estado. E a unidade de São Vicente não é a única. Outras duas cidades abrigam extensões dela, em Campo Verde e outra em Jaciara, onde foi oficializada a parceria com o município. Um dos cursos ofertados é o de ludoteca, que contribui para o trabalho dos agentes de desenvolvimento infantil. Você consegue ajudar aquela criança no aprendizado ali, no ponto exato, né? Por exemplo, eu não vou passar um ensinamento ou ajudar aquela criança com a aprendizagem dela com uma coisa que eu não tenho conhecimento, né? Então, eu acredito que dessa forma a criança consegue pegar mais rápido, tendo esse ensinamento que o curso passa, que é um trabalho pedagógico, né? E essa parceria ainda resultou nessa construção aí de uma brinquedoteca no Hospital Municipal, uma parceria importante, nós não tínhamos uma brinquedoteca, e hoje, né, graças a parceria do IEF, o hospital pode contar com isso. Cursos de Biologia e Meio Ambiente também estão disponíveis no IEF de Jaciara. E o desafio é tornar a extensão um campus. Dessa maneira, aumentar ainda mais o hall de cursos ofertados à comunidade. Esse pedido já foi feito em Brasília, né? Nós estamos aí na expectativa de que isso se torne realidade. Todos os requisitos foram contemplados, né? A gente está merecendo deixar de ser extensão e realmente virar um campus. E a gente poder atender aí três vezes mais alunos, poder oferecer outros cursos de nível superior, para nós vai ser, assim, de um ganho muito grande. A gente espera que se torne realidade. No Mato Grosso, esse estado de expansão tão grande, nós temos que preparar a mão de obra do nosso jovem, que aí ele tendo uma profissão, ele já começa a ganhar o seu dinheiro e poder também ir para outras formações e ajudar a família e todos os profissionais. Porque essa escola aqui, ela vai estar capacitando os jovens e vai capacitar também o trabalhador, de um modo geral, em vários cursos que sejam necessários, de acordo com o mercado de trabalho. E durante essa semana, uma programação especial marca as oito décadas do IFMT São Vicente. Além de sessão especial no Parlamento Estadual, que é parceiro do Instituto, também terá na sexta o encontro com ex-alunos do campus. Os alunos que saem da escola de São Vicente, eles não perdem o vínculo. E aí, todos os anos, na época do aniversário, eles retornam à escola, se reencontram, trocam experiências, trazem novas oportunidades para eles, para aqueles que estão aqui ainda, porque levam para o mercado de trabalho novos estudantes. Então, é sempre uma riqueza e uma troca constante de conhecimento que ocorre nesse período, especialmente nesse dia do encontro de egressos. Legenda Adriana Zanotto